Como eu prometi a vocês, fiquei de mostrar o manejo aqui da poda e da capina na área nova do café. Talvez fuja um pouco dos padrões de cafezais que vocês têm acompanhado aí tradicionalmente, mas aqui é café na agrofloresta. E aqui é o espaço que está ficando depois da capina. Ainda não é uma capina seletiva, é uma capina geral. Está ainda abaixo todo o mato, toda a planta espontânea. E aí eu estou reunindo aqui nas linhas. Essas linhas são as de café. Mas ainda aqui no meio, nesse espaço vermelho, que é o solo que está exposto, que são as ruas do café, eu vou inserir as frutíferas. Eu tenho manga, eu tenho limoeiro, eu tenho laranja comum, eu tenho também arbóreas não frutíferas, como no caso do lírio. Aqui a gente chama lírio, mas em muitos lugares é cinamomo. Então essas plantas arbóreas, elas entrarão aqui nas linhas, ou melhor, nas ruas. Essas plantas, elas não serão plantadas muito adensadas, porque nós precisamos garantir que haja uma entrada de luz. Lembrando que já nas próprias linhas do café, já existem outras árvores. Há exemplos do guaporuvú, agora eu esqueci do nome, língua de sogra, e outras frutíferas, como pitanga, como pinha, goiaba roxa. Essas plantas, elas já estão aqui no sistema. E essas outras que eu falei, a manca, o limoeiro, a laranjeira, elas serão inseridas agora nessas ruas aqui que estão sem matéria orgânica. Por que está ficando tanto espaço assim descoberto? Porque eu não tenho matéria orgânica suficiente para cobrir todo o solo. Então nesse momento a prioridade é gerar biomassa aqui. Tem uma biomassa, veja que eu aproveitei todo um capim elefante, lá do fim até aqui. Então esse capim elefante, como eu falei, estava lá na borda final. Então eu cortei e espalhei aqui, acompanhando também a linha do café, que já havia recebido a palhada da colheta do feijão. Vejam aqui, está aqui a muda de café, a palhada do feijão e aqui o resto, o melhor, o material, o produto da poda de hoje. Nada de resto, eu errei, não é resto, é o produto da poda de hoje. Então vai tomando forma, vai saindo de cena aquele emaranhado de plantas que estava presente no vídeo anterior. E começam a surgir as ruas e as linhas. Elas já existiam, só estavam maquiadas pela quantidade de ervas espontâneas. E aqui também já nessa rua eu estou plantando o, eu tenho plantado, melhor dizendo, o feijão guandu. Esse feijão guandu é a adubação verde, mas também é para a produção de biomassa, que mais adianta, quando ele estiver do meu tamanho um pouco maior, ele vai abaixo e vai para as linhas. Ou, a depender da necessidade, pode também compor uma bacia de biomassa ali em volta dessas frutíferas que estarão na rua. Aqui, vejam como eu disse, o guapuruvu, o guapuruvu pequeno ainda, uma criancinha. E a macaxeira, a macaxeira que está desde o início do sistema. Então eu prometi mostrar como ia ficar vocês, mas é muito trabalho aqui e eu tenho que dividir meu tempo com outras atividades. Então, por esse motivo, eu não vou terminar hoje, mas fiz questão já de deixar aqui registrado como ele está ficando, como o espaço está ficando. E no decorrer dos dias, eu estarei fazendo o restante das áreas. Vou agora terminar o vídeo e partir para outra ali, outra parte dessa área. E aí, quando eu termino essa parte, eu vou para outras atividades e amanhã retorno para concluir o serviço aqui. O importante é que eu fui mostrando para vocês a configuração do espaço, como vai ficando agora depois dessa capina e dessa poda para organizar o cafezal. E aí, vamos lá.